O ministro da Justiça, Flávio Dino, acionará hoje o Ministério Público Federal contra o desembargador Mário Elton Jorge, que disse que o Paraná tem nível cultural superior ao Norte e o Nordeste, um verdadeiro absurdo, e não tem jogo político dos outros estados. Dino também cobrará providências do Conselho Nacional de Justiça, que ontem já havia aberto uma apuração contra o magistrado. Mais um absurdo do Brasil, né, Guilherme? Pois é, Roberto, e essa ação do Dino é muito importante, né? Vamos lembrar a frase do Mário Elton Jorge, desse desembargador, que ele falou na quinta-feira passada, numa sessão do TJ do Paraná. Ele disse o seguinte, é uma roubalheira generalizada, e isso no Paraná, que é um estado que tem um nível cultural superior ao Norte do país, Nordeste, etc. É um país que não tem esse jogo político dos outros estados. Aqui no Paraná é uma vergonha, afirmou, chamando o Paraná de país, né, se referindo ao Paraná como se ele fosse um país. Isso não é novo, né, gente? A gente sabe que existe um... Esse sentimento por parte de muitas pessoas que vivem na região Sul, na região Sudeste, em relação ao Nordeste, ao Norte do país. Enfim, a gente sabe, é um grandíssimo preconceito, em muitos casos racismo, um ódio pela diversidade, um ódio em relação a outras partes do país. E essa visão se manifesta muito nas eleições, né? A gente vê isso com muita frequência quando a região Nordeste, por exemplo, dá margens expressivas pessoas de votação para o Partido dos Trabalhadores, e a região Sul elege seus adversários. Isso a gente vê com muita frequência acontecer nesses períodos. Essas declarações de cunho preconceituoso, de cunho racista, e é muito importante que a gente não normalize isso. E essa atitude do Dino pode ser mais um movimento importante nessa direção, para que pessoas que falem isso sejam responsabilizadas, e isso não só sirva como o que será, né, eventualmente, uma punição dessas pessoas, mas também como algo pedagógico para que não seja feito de novo. Tá certo. Vamos chamar o Edu Moreira para a nossa conversa. Bom dia, Eduardo Moreira. Recuperada de ontem? Recuperado nunca, mas disposto para a luta sempre. Tá certo. Como é que é render-se jamais. Vamos que vamos. Jamais. Edu, a gente está repercutindo a fala do desembargador Mário Elton Jorge, que disse que o Paraná tem nível cultural superior ao Norte e ao Nordeste, como se o que fizesse o Brasil grande é exatamente essa pluralidade de cores, de sotaques e de música, enfim, de toda a nossa cultura muito invejada pelo mundo. Inclusive, né? Você sabe o que o Bolsonaro deixou de legado que é asqueroso, mas é importante para a gente? Muita coisa que todo mundo sabia que existia, mas que ficava de alguma maneira escondida. Eu gosto de usar aqui a metáfora do elefante dentro da loja de louça, né? Calma, mas que elefante? Não tem elefante aqui, como é que você esconde um elefante? Você não consegue esconder um elefante dentro de uma loja de louça, mas tinha muita gente que conseguia. E durante o período Bolsonaro, essa turma foi começando devagarzinho a perder o medo de falar as coisas. E aí, de repente, a gente viu o Guedes numa entrevista, Roberta. Você se lembra falando das empregadas domésticas lá no começo? Ele falava o seguinte, poxa, gente, mas o negócio estava num nível que empregada doméstica estava indo para a Disney. Disney, todo mundo sabe que as pessoas muito ricas no Brasil, tentando não usar o termo elite econômica, né? O Emicida fala muito de não usar esse termo, mas todo mundo sabe que as pessoas muito ricas no Brasil, pensam assim. Todo mundo sabe que as pessoas muito ricas no Brasil, elas são muito racistas, ou quase todas as pessoas. Dá quase para arriscar o todas, né? Porque tem aquelas que são racistas, mas se reconhecem racistas e tentam, de alguma maneira, domar esse monstro e, enfim, ir ali se consertando ao longo do tempo, né? Porque é difícil para caramba, porque isso que é o racismo estrutural, aquele que é impregnado desde pequeno com as piadinhas que você fala, com as histórias que você ouve, que são para te tornar mais racista, etc. Mas quando o Bolsonaro chega e faz a piada dos quilombos, etc., chama o cara de, ah, o negão aqui, porque o cabelo do outro, que tem até barata, não sei o quê, ele fala o que essas pessoas pensam e todo mundo diz que não, não tem racismo. Eu já entrevistei o Mourão uma vez, William. Eu o entrevistei quando eu estava na Jovem Pan, 40 dias que eu passei lá, e o Mourão falou para mim, em Folha de São Paulo, em tudo que é lugar, no Brasil não existe racismo. Aí depois o Bolsonaro fala essas frases. Quem se lembra do Guedes falando da frase do filho do porteiro, né? O filho do porteiro passou aqui para a faculdade, não sei, indignado, porque, poxa, aqui, tirou nota baixa e entrou na faculdade, não sei o quê. Então, quando eu vejo uma frase dessa, asquerosa, né? Ela, ao mesmo tempo, mostra que é assim que a turma pensa. É assim que a turma pensa. E é claro que a gente fica absolutamente indignado, é claro que tem que meter processo, é claro que tem que enfrentar, mas, ao mesmo tempo, isso deveria servir daquela luz que acende e fala assim, olha, não pode mais falar que não tem, não pode mais falar que não tem preconceito contra o povo do Norte e do Nordeste, não pode mais falar que não tem racismo estrutural no Brasil, não pode mais falar, por exemplo, Roberta, que, ah, homem e mulher no Brasil é tudo tratado igual, isso é mimimi. Quando paga menos, é porque também trabalha menos, porque tem que trabalhar menos, porque tem que cuidar da casa, ficar grávida, olha que loucura, ficar grávida, né? E outra coisa, tem que trabalhar menos, porque tem que ir para casa, senão quem é que vai cuidar da casa? Não é assim que pensa, mas não fala. É assim que pensa, mas não fala. William, ah, no Brasil não tem mais essa história de preconceito contra a população LGBTQIA+, não tem, todo mundo é respeitado, você vê. Agora, poxa, eu acho, cada um na sua, aí, de repente, um cara dá um beijo na boca do outro, assim, pô, mas que falta de respeito. Aí vem aquela frase, vem aquela frase que o William já deve ter ouvido várias vezes também, não, mas até se é entre homem e mulher, eu não gosto de ver, o cara fala, que é a história do, pô, eu tenho até um cara que é meu amigo que é negro, né? Aí tem aquelas fugidas para um lado, para o outro, não é comigo, não é assim, você está exagerando, aí, de repente, vem um cara como esse e deixa tudo nítido para a gente, e deixa tudo nítido. Então, é uma frase, é uma fala, é algo que nos provoca repulsa, mas escancara algo que foi, durante muito tempo, escondido, posto de lado, e quem falava que era contra, pô, essa turma da esquerda radical, essa turma do mimimi, essa turma que quer criar casa onde não tem. Pô, vamos todo mundo pensar junto. Roberta, poxa, não são as vidas negras que importam, todas as vidas importam, não é? Não é isso que a turma fala? Então, é importante essa turma tirar do tapete essa história para ficar assim, olha só, tem e a gente tem que enfrentar. A gente tem que enfrentar os guedes da vida, a gente tem que enfrentar os juízes e os desembargadores como esse. Mas teve um, há pouco tempo atrás, eu não vou me lembrar de cabeça, mas teve um que na sentença, na sentença, escreveu que a pessoa tinha ali, a gente pode até buscar que a nossa produção consegue achar tudo super rápido, mas que ele tinha cara de bandido, ou não tinha cara de bandido, era alguma coisa assim, né? E o não tinha cara ou tinha cara era por causa da cor da pele do cara. Então, ele estava na sentença que o cara deu. Então, a gente tem que encarar isso de frente. O que é 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 o que